Eu trai e vivi uma noite E olha no gestão Eu vou ir na noite O mal é do céu, o rodilado é mati E estarou e vado, o rodilado é mati O mal é do céu, o rodilado é mati E estarou e vado, o rodilado é mati O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL